Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um recheio de morango que não vai leite condensado, não vai creme de leite e não vai ao fogo. Fica super estruturado e é uma delícia. Dá para vocês rechearem vários tipos de sobremesa com essa receita e também rechear bolo de pote, bolo de festa. Vamos aos ingredientes que é super fácil. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar 400 ml de água gelada, vamos colocar duas xícaras de chá de leite em pó, eu estou usando xícaras de 240 ml para medir esse leite em pó e vamos colocar um pacote de suco de morango. Com base nessa receita você pode fazer o sabor de sua preferência. Hoje nós estamos usando um morango, frango, mas você pode fazer de maracujá, de uva, de abacaxi. Fica incrível e tem uma surpresa no final nesse recheio que vocês vão adorar e fica super saboroso. Então agora é só bater por 4 minutos. Olha só a consistência depois de bater por 4 minutos ou até dar essa consistência aqui que vocês viram no passo a passo. Olha isso. Gente, é perfeito. Agora eu vou transferir para um refratário e olha só, agora a gente vai colocar em um refratário. Gente, fica tão firme que dá até um pouco de trabalho para tirar do liquidificador. Olha isso. Eu vou colocar aqui toda a quantidade e vocês vão ver a quantidade que rende, que maravilhoso que é e o sabor é espetacular. Coloquei toda a quantidade aqui em um refratário, ficou essa beleza aqui bem firme, bem saboroso e com uma cor incrível. Aqui eu tenho uma redução de morangos que eu já gravei para vocês. Para quem não viu essa redução eu vou deixar o link na descrição e a gente vai colocar aqui em cima. Olha só. Coloca toda a quantidade. Esse recheio com essa redução tem validade de 5 dias porque os morangos foram reduzidos. Agora é só a gente misturar aqui nessa delícia e vocês vão ter um recheio incrível e econômico aí para os seus doces e ninguém vai perceber que não vai creme de leite e nem leite condensado. Olha só que delícia. maravilhoso, hein? Vale a pena você que está aí me assistindo fazer essa delícia ainda hoje. Olha só. E olha só, depois de misturar os morangos aqui reduzidos, a validade é de 5 dias, você pode rechear qualquer sobremesa, inclusive bolo de festa porque ele fica bem estruturado. De um dia para o outro fica mais firme ainda. E olha só, eu nem levei para a geladeira e olha a estrutura desse recheio. Maravilhoso. Me acompanhou até aqui e gostou dessa receitinha? Deixe aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.